Olá, sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual o melhor caminho. Começar como outra função dentro da empresa e tentar uma seleção interna ou ir direto pra seleção externa? Tentar direto entrar como comissário de voo. Bom, são dois caminhos aí diferenciados e os dois funcionam. E eu já posso te dizer, logo no começo desse vídeo, se você não quiser assistir tudo, que tanto faz, os dois caminhos são bons. Mas se você quer saber os motivos, os pontos fortes e fracos de cada um dele, continua aqui nesse vídeo. Bom, vamos primeiro falar sobre a seleção externa. Se você tenta a seleção externa, o bom de tentar direto a seleção externa é que você entre direto na função que você quer, embora ela seja um pouco mais concorrida. Sim, o número de candidatos por vaga vai ser maior. A gente tem esse número? Não. Se a gente for bem, há grandes chances de que a gente entre, independente de quantos funcionários, quantos candidatos vão ter ali concorrendo. De qualquer forma, a gente sabe que os critérios, assim, digamos, vão ser bastante criteriosos, porque vai ter muita gente ali, muita opção pra escolher. Em contrapartida, a seleção interna, ela vai ter menos concorrência, menos candidato por vaga, porque vai ser só ali de um número já seleto de pessoas que vão poder participar ou não. Dito isso, a seleção interna tem aí algumas desvantagens. Primeiro, tenha um tempo mínimo de casa que você tem que ter pra poder tentar essa troca de carreira. Segundo, o seu supervisor tem que aí te liberar pra essa nova função, porque pode ser que estejam com menos gente, precisem de você ali e não consigam te liberar, o que pode ser uma problemática aí se você não quiser esperar. Terceiro, Eu, na verdade, acho que são só essas duas mesmo. Ai, bom, o lado bom da seleção interna é que você acaba aprendendo muito ali, atendimento ao cliente, como funciona a aviação, como funciona a empresa. Então aí você tem algumas vantagens, né, em relação à informação, em relação também à construção do seu próprio perfil profissional. E torna ele mais interessante pra que a empresa queira te contratar aí para comissário de voo. Já como seleção externa, a desvantagem eu já falei que seria a concorrência, mas uma das vantagens, além de você entrar direto já na função que você quer, é que você pode procurar aí outras possibilidades de carreira nesse meio tempo. E por que que isso é uma vantagem? Porque você pode construir aí o seu currículo, né, o seu perfil profissional, levando em consideração outras profissões. E um dia, e isso já conta com um plano B, porque se um dia a aviação deixar de dar certo, porque a gente sabe o que acontece, às vezes tem demissão em massa, teve pandemia, pode acontecer um monte de coisa e a gente perder nosso emprego. Então, se você tem outras experiências profissionais, você fica aí menos perdido no mercado de trabalho para poder se recolocar em alguma outra posição. Então eu acho que isso também é uma vantagem da seleção externa. Claro, se você tenta em uma seleção interna, você está em outro cargo, você já tem outra experiência de trabalho. Mas geralmente é uma experiência de trabalho muito linkada, muito relacionada à aviação ou à carreira que você está querendo, que é a de comissário de voo. Então pode te tornar aí, te deixar aí um pouco limitado, digamos assim. Pois é, esse vídeo não foi tão grande. Faz tempo que eu não faço vídeo e perdi um pouco o costume. E eu estou tentando fazer o vídeo aqui de uma forma diferente, com equipamento diferente, para ver se funciona. Então por isso eu fiz esse vídeo um pouquinho mais curto. Deixa aí nos comentários para eu saber se vocês gostaram do vídeo, se ele ficou com uma boa qualidade, tanto de imagem quanto de som. E se esse tema é um tema que te interessa, se vocês querem saber mais alguma coisa relacionada a isso. Eu estou vendo que a luz está dando uma estourada de vez em quando. Vamos lá, estou tentando descobrir uma nova forma de fazer os vídeos, porque daquela outra forma que eu estava fazendo, não estava mais funcionando. Está difícil, gente, está corrido. A aviação está realmente já mais normalizada e eu estou tendo menos tempo para cuidar do canal, infelizmente. Mas estou tentando aqui não deixar ele à deriva de novo. Então não sei se vou conseguir manter três vídeos por semana, mas vou tentar. Logo vem aí um vídeo sobre a próxima fase da Latam, que seria a fase das dinâmicas, né? Porque está acabando a fase de testes. Estou falando bastante aqui nesse vídeo, não é muito intuito. Eu queria falar sobre as diferenças aí dos dois caminhos. Qualquer um dos dois caminhos funcionam. Existem algumas pessoas que acabam... Voltando ao assunto, né? Algumas pessoas que acabam batendo muito ali na trave e nunca conseguem na seleção externa. E aí quando tentam seleção interna, dá certo. Então às vezes é um bom caminho, sim, a seleção interna para quem já está tentando há bastante tempo e parece que não sai do lugar, parece que não dá certo. Então fica aí essa minha dica para vocês, tá? Talvez valha a pena tentar... Se um caminho não está dando certo, tentar um outro caminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que foi um pouco desconexo. E a gente se vê no próximo. Até a próxima.